A música regressa ao seu hábitat natural de 19 a 22 de Agosto, no Festival Vodafone Paredes de Cora. São surpreendentes e marcantes as propostas que vamos poder reencontrar nesta edição, como as míticas Vodafone Music Sessions, pequenos concertos em locais inusitados que se mantêm secretos até aos últimos minutos. Nos quatro dias de festival, alguns privilegiados que se passeiam pela Praia Fluvial do Taboão serão convidados a rumar a um destino surpresa para assistir a uma sessão musical intimista e exclusiva com o artista que compõe o cartaz do Vodafone Paredes de Cora. Em edições anteriores, nomes como Capicua, C-60, Buken Case, The Growlers e muitos outros fizeram as delícias dos que acreditaram que a aventura pelo desconhecido pode sempre resultar em momentos memoráveis. Só aqui, no Habitat Natural da Música.